Me disseram que a educação infantil em Uberlândia é uma das melhores de Minas, então eu vi ver por quê. Desde 2005, a Prefeitura abriu novas escolas para crianças de 0 a 5 anos. Contratou mais professores e mais que dobrou o número de vagas. Hoje, são quase 14 mil crianças atendidas. Hoje posso trabalhar, pois minha filha está bem cuidada. Com trabalho e investimento, a Prefeitura cuida das crianças pensando no futuro. Amém.